Fala comigo galera do canal, beleza? Eu mesmo, Magrinho Tutoriais por aqui Como é que cês tão rapaziada? Graças a Deus tamo ai né Correria diária Tamo ai né Mais um gameplay ai pra vocês É... A novidade Que não é nenhuma né Eu estar sumido ai mas É muita correria É muito trabalho É... Faculdade mas graças a Deus Tamo ai na medida do possível Beleza? É... Tamo aqui na roça né No mapa rotas Brasil É... Vamos fazer um videozinho Gravando aqui saindo da roça certo? Mostrar pra vocês ai Um pouco mais o mapa É... Comecei no vídeo passado né Agora vamos dar sequencia aqui Ah... É... É... Pessoal fala ah o caminhão do cara só anda limpo Que esse que louco ta ai ó Ficou 100% não porque fiz na correria Poderia ter ficado melhor Mas... Dá pra brincar né? Dá pra... Divertir um pouquinho É... Então vamos dar sequencia aqui Funcionar a nave aqui Funcionar a nave aqui Beleza Então vamos lá Sai no totózinho aqui Olha lá ó... Alambar Sai daqui na manha Carro aqui carregado Pesado demais Carro aqui carregado Pesado demais Terreno aqui costuma Dar uma bugada na sombra mas... Não dá nada não Aqui o cara tem que sair na manha Porque senão ele leva a cerca embora né O cara tem que sair na manha Tem que jogar bem caprocanto aqui Tipo... tipo bitrem Bem... Bem no cantinho lá Senão... Se não... Você leva embora a cerca Só na moral Opa Deve ter pegado o polizão da... Do mata ali Um... Às vezes tem que estar aqui... Um... 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 É isso ai né rapaziada, tamo ai, online como diz o outro Blossom Saindo aqui da roça na moral Rapaziada tem um pedacinho aqui dessa, dessa roça aqui, dessa fazenda né, roça, fazenda Precisa ser otimizado esse pedacinho aqui ó, vocês percebem que o FPS tá na casa dos 38, 30 Aí caio aqui pra 28, 25, 24, 19 Fica ai um ponto a ser observado ai, pela equipe do Rotas Brasil, otimizar mais essa parte aqui da roça, certo? Esse pedacinho aqui Não sei se é mais otimizado ai, mas sei com o tempo eles vão melhorando mais No mais tá muito bom jogar o mapa O mapa é pago Vem com o clima deles e tudo mais Vem com um monte de novidades ai Essa atualização que eu tô jogando desde aqui é a ultima né, de Hortolândia Não, Hortolândia não, é Hortolândia tá pra vir em 1.36 É a atualização de Limeira né Tamo ai Vamos matar a bolha na frente Descer na moral porque Se correr é prejuízo Só um retarde Botar uma marcha aqui Aqui na manha porque o terreno aqui é bem sinistro A ponte aqui galera Muito massa Passar bem devagar Bem na manha Se a gente baixa né cara, tem que passar devagar Bem na moral Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.